Afec data Francisco da Costa Belo, com a idade de Tolunulú Ressanglima, e a tasei Haslayana, aldeia Caixidu, Suku Tirilolo, posto administrativo, Baukau Vila. Incidente não acontece, e a sábado, semana, mais ou menos, do que o Sanulú Ressanglima, vai ter a sua atividade lucuica, e a tasei parte Haslayana, aldeia Caixidu, Suku Tirilolo, Baukau. Sa, sim, canse, o Manuel de Sa, Hactuir, Francisco da Costa, onde o Maluk na in tolu, sa, sim, o meu sábado, o objetivo é bater o Ikan, e a tasei Haslayana. Afec data acontece, a família Bukatuirquedas, vítima, e a tasei, e a tasei, e a tasei, se dá o Ketang. Amei, a tasei, 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 a taseio, a tasei, a tasei, Francisco Nia Isinolong. Família moço suba autoridade de proteção civil, apoio bucatur vítima Nia Isinolong. Sefi Suku Tirilolo Elvino Freitas Belo confirma. Autoridade local contacta o Serviço de Proteção Civil, município Bocão, apoio Família Bucatur Francisco Nia Isinolong. Há uma informação de que a comunidade ida, a comunidade ida, o desastre ida, também a pola faixa matata. Há informado que era a autoridade de proteção civil, nós tínhamos comandantes de esquadra, nós bombeiros, então eu agradeço a mim o que eu quero fazer acontecer o acontecimento. Eu sou líder comunitário de proteção civil, Serviço de Muto, o ensino com o Bucatural, o Bucatural Samba, o acontecimento dele. A observação Arteteli é treino nota. E agora um domingo, né? Autoridade local na oficial polícia Suku Tirilolo, a mutua com a autoridade de proteção civil, município Bocão, apoio Família Bucatur Francisco da Costa Belo Nia Isinolong e a fato em acontecimento, mas bê se dá o quetan. Vítima Francisco da Costa Belo, idade tornou no raço em Lima. Rússia Bocão, Pedro de Almeida, vai Arteteli.